Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos, dicas, coisas interessantes da Maratona do Rio, Meia Maratona, Family Run, Desafio Cidade Maravilhosa. Hoje eu vou falar com vocês uma coisa que há muito tempo o canal está tentando fazer e dessa vez vai rolar. E muita gente já pediu, hein? Vai ter jantar de massa na Maratona do Rio e você pode participar do jantar com a gente. Muito simples, troquei uma ideia com um amigo meu, o tal de Gustavo Maia, conhece? A do Programa Fôlego? Então, vai ter jantar de massa, será no dia 1º de junho, na véspera da meia maratona, na véspera da prova de 21, da prova da maratona completa, né? Será no hotel, Novo Hotel Botafogo, a partir das 19h. Estaremos eu e meu amigo Gustavo Maia do Programa Fôlego presentes no evento. Vai ter sorteio de brinde, vamos bater papo sobre a prova, ok? Ele já correu a maratona e a meia, eu também. Vamos passar o vídeo de dica da prova, alguns vídeos que nós passamos durante a semana, trocar uma ideia, aquelas últimas dicas para poder ajudar todo mundo a ficar tranquilo na prova. E você é nosso convidado. Mas tem um detalhe, só cabem 80 pessoas lá. Então, para não ter risco de chegar na hora e não ter lugar para sentar, vou deixar um link aqui na descrição, para você poder já comprar antecipadamente o seu lugar, beleza? Então, recapitulando. Vai ter jantar de massa, será no dia 1º de junho, a partir das 19h, no Novo Hotel Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, na véspera da meia. O valor do jantar? R$49,00. E é incluído a massa, o refrigerante, o suco, a água, o que você quiser. No link que está na descrição, está explicando tudo direitinho o que vem no jantar, além do bate-papo com a gente, trocar uma ideia, sorteio de brinde e um monte de coisa que a gente vai poder fazer lá, beleza? Então, eu e meu amigo Gustavo, aguardamos todos vocês no dia 1º de junho, a partir das 19h, lá no Novo Hotel Botafogo. Não vai demorar. Muita gente comentou comigo assim, pô, mas e no outro dia, vamos acordar cedo? Nós também vamos acordar cedo, nós também vamos correr as provas. Então, no máximo, aí, 9h30, 10h, já estão, ó, rachando fora pra casa, pra poder dormir e acordar pra correr os 21h, 12h42 também, beleza? Aguardo você lá, hein? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu convido a você que ainda não assistiu o vídeo que nós fizemos no ano passado, detalhando todo o percurso da prova. Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia. Então, assim, não se atenta a esses detalhes, atenta apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado, vou desde ali da largada da maratona, no caso, do recreio, passando por toda a extensão da prova, até a largada da meia-maratona que passa no meio do vídeo, e aí segue o percurso normal até o aterro. Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar, inclusive, o link no final desse vídeo. E se você já assistiu, compartilha com o amigo corredor que vai fazer a prova da primeira vez, tem um monte de dúvida pra mostrar tudo direitinho, beleza? E, claro, dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova, ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem, já ir assistindo os vídeos, já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, vai ficar bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag no Instagram, Programa quilometragem, tudo junto, pra gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. E dá aquela manola pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, principalmente o que é a especialidade do nosso canal, que é vídeo de dica de percurso, como esse, por exemplo. E, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Como essa série toda, estão saindo vídeos todos os dias, você é notificado e assiste sempre a primeira mão, e não perde nenhum conteúdo, tá certo? Tá aparecendo aqui agora, a série toda dos vídeos, clica aqui e continua acompanhando todos os vídeos que estão saindo, e aqui outros vídeos que nós deixamos pra você de sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!